Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mais ou não, fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora eu tô sendo solteiro com sal Eu tô beijando sem querer se beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu estou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer se beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu estou bagaço Faz pra esquecer, no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer, se beijando Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu estou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer, se beijando Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu estou bagaço Jovelo e bebê Alô, Delo, Paredão, o Estourado, aquele abraço Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Você voltou pro final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Você voltou pro final Você voltou pro final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Eu não sei, ei, ei, ei Quem é o louco entre nós? Eu não sei, ei, 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 ei Eu tenho raiva de você Porque cerveja bem demais Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse mil não agora é vitalício Mas sempre é isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra cama do nunca mais Olha me acabando na cama do nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cerveja bem demais Na cama cê tem o poder Que tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse mil não agora é vitalício Mas sempre é isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha me acabando na cama do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Júlio Lápis Produções E Avernaz J.L. pra tocar seu coração Fecha os olhos, tira a roupa Só tua boca tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva até o céu Sou real e bom demais Pena que tô pra ver A gente faz amor E eu me sinto mal Mas você tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Só tua boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Até o céu Surreal Surreal E bom demais Pena que Pena que toda Eu quero de novo Eu quero de novo O meu desejo É imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas você tem alguém Mas você tem alguém Que acha normal Eu vejo os olhos Eu vejo os olhos Cinco da manhã Cinco da manhã Um dia amanhecer Na pista ainda Tem um cavalo correndo Um litro de terra Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas não a mente nela O vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Alô, Tete Aquele abraço, meu amor JLB Cinco da manhã Um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas na mente dela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Chorei, chorei, chorei Tchau